Música 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 E aí Bruninha E aí Beleza? Tranquilo? Bom ou não? Bom demais Bom dia Bom dia pra todo mundo aí É nóis É meu povo Acabei de chegar agora Do show lá de Bofete Aqui no interior de São Paulo Pé de Botucatu Show maravilhoso Quero agradecer a galera Que teve em peso com a gente lá Lembrou? A galera bonita que tava lá hoje Foi top Top demais Obrigado Bofete Obrigado a essa região inteira Um beijo pra vocês Um ótimo dia Agora é cair na cama Porque mais tarde Nós vamos pegar no batente de novo Um beijão gente Molecada Segue o Bruno aí no Instagram Instagram do Bruno tá muito top Então você que estiver fazendo porra Então você que estiver fazendo porra nenhuma Se quiser seguir o Instagram De um cara top Segue o Bruno aí Arroba Bruno Ponto Guzmão Isso aí Arroba Bruno Ponto Guzmão É isso Segue lá Segue lá O Instagram dele é top Tem um monte de frases lá De autoajuda O cara é um Como é que chama o negócio? É co 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 É isso aí E também tem umas filmagens exclusivas lá do Eduardo Tocando a viola de vez em quando É lá no Instagram do Bruno Eu tô lá direto Tô mais no dedo tocando viola do que no meu Porque quando eu tô tocando ele tá filmando né É isso aí Muito bom Isso aí meu povo Um ótimo dia pra vocês Deus abençoe Deus dê paz Dê saúde Dê alegria Dê amor Dê Tudo de melhor pra vocês E tamo junto sempre viu Juízo aí Se for perder me grita aqui que eu tô na área Tamo junto Um beijo gente Obrigado pelo carinha aí Obrigado mais uma vez Bofete Aqui no interior de São Paulo É Que Participou comigo desse show lindo Maravilhoso Foi muito top Um beijo Um ótimo final de semana Uma ótima sexta-feira Tamo junto